Sabe rapaziada, hoje eu vim apresentar pra vocês o Red Tips, que são basicamente 6 dicas de 7, que é um campeão que eu tenho jogado muito ultimamente e eu tô assistindo muito bem com ele, bem confiante, com o oferecimento da Bic. Vamo que vamo rapaziada. Então guys, a primeira dica que eu vou apresentar pra vocês é a respeito de Laning Phase. Na Laning Phase você sempre vai querer jogar muito agressivo, porque o 7 ele ganha nível contra qualquer champion melee do jogo, tá ligado? Já contra o Jax eu não tenho tanta certeza, porque o Jax ele pode só te stunar e sair, mas anyway, você troca muito bem com ele ainda assim, porque você vai stunar também, você vai stunar ele antes e você consegue dar dois socos nele, tá ligado? De esquerda e de direita. Você vai basicamente permanecer aqui ó, você vai ficar aqui no meio da wave. Se o cara aparecer por perto, você enche e stuna, pera, você enche e stuna e mexe uma porrada nele, tá ligado? Tipo, só vai véi, sem medo. Você vai ganhar droga 100% contra melee. Nível 1, no caso. O 7 é muito forte em nível 1. Nessa, em matchup contra melee você normalmente vai querer começar de W, desculpa, é. Só em algumas matchups específicas você pode começar de W, mas aí já são casos bem situacionais, tá ligado? Casos bem diferentes. A segunda dica que eu vou apresentar pra vocês, tomar cuidado na hora de usar o seu W. Tem muitas pessoas que desesperam muito a usar o W, tá ligado? Tipo, você usa muito cedo. Às vezes você tem que sempre, tipo, usar no limite. O 7 é um champion muito de limites, tá ligado? Porque, tipo, por exemplo, as trocas que você vai fazer no nível 1 são muito no limite também. Porque o 7, ele tem muito dano no auto-ataque. E ele tem muita retrogene também, muita regeneração de vida. Então, isso faz com que você consiga ficar muito low. E ainda assim você vai curar muito a ponto de ganhar a troca com o cara, tá ligado? É... o mesmo vale pro W. É bom você ficar, tipo, o máximo de low possível pra dar o máximo de dano no seu W possível, tá ligado? Estaca a full, assim, ó. Pou. E é bom também se você conseguir ativar os seus escudos de uma forma que ele seja benéfico pra você. Que você consiga, tipo, suprimir algum dano que você vai tomar, tá ligado? Então é muito importante você usar o seu W com muita inteligência e muita cautela. A terceira dica que eu dou pra você maximizar o seu dano, você vai querer sempre stunar os caras. Tentar, né? Stunar no máximo de range possível. Aqui, o range máximo, tá ligado? Olha o range disso, cara. É muito roubado isso. Você pode, tipo, até flechar assim e stunar os dois, tá ligado? É muito forte desse combo. Mas, enfim. Quando você stun os caras assim, digamos que você tá numa luta intensa e tal, você ficou mó low e tal, tá ligado? Eu vou tentar simular aqui um pouquinho. Você, tipo, consegue dar, você consegue dar E, você consegue dar E, Hit e W ainda. Se o cara não tiver Flash isso, tá? Se não tiver Flash, você pode ainda dar um Hit e dar o W. Mas, se você tiver com o W destacado full, você só dá E, E, W mesmo, tá ligado? Nem se preocupa em dar o Hit, não. Não vale muito a pena. Mas, se você não tiver com o W destacado e você não tiver como destacar, você pode dar E, Hit e W, no caso. E, Hit e W. Que dá tempo. Se o cara não tiver Flash, você tiver certeza disso. A quarta dica que eu dou é a espécie de Teamfight. Você tem que usar a sua ultimate muito cuidadosamente porque, às vezes, você pode se matar, tá ligado? Sem querer. Então, você tem que tomar cuidado. Tipo, você não pode lutar de qualquer jeito, sair utando na Teamfight e se jogar nos caras, tá ligado? Essa não é a melhor forma de lutar de set. Você sempre tem que jogar com o seu time porque nada adianta você, tipo, se jogar nos caras, deixar todo mundo low e o seu time não conseguir dar follow-up, tá ligado? Porque você provavelmente não vai matar. A não ser que você esteja muito forte, obviamente, mas não vai ser sempre o caso. Então, você tem que tomar muito cuidado com a sua ultimate. Você não pode lutar de qualquer jeito. Você sempre tem que lutar quando o seu time estiver na range, tá ligado? Pra lutar com você. Você não pode ir pra cima de qualquer jeito. Então, digamos que o seu time tenha follow-up, aí você pode se jogar à vontade, mas só vai e tal, vai aqui, estuda os caras, é isso, dá o W, tá ligado? É isso, mano, não ligo pra nada. Mas se o seu time estiver dando kiteback, ou seja, jogando pra trás, ou seja, você deixar o time inimigo entrar, você não vai lutar até que, tipo, em duas situações que você vai lutar. Ou pra proteger o seu time, por exemplo, digamos, a Sejuani, não, digamos, o Zeke, entrou no seu time e vai, tipo, pegar o seu AD Carry, sei lá. Aí você luta ele pra fora, e daí você vai ter que lutar pra proteger o seu time, tá ligado? É a sua função, a sua função vai ser proteger o seu time nessa situação. Ou, se os caras estão vindo pra cima e o seu time deu uma forma de virar a teamfight, você pode reengajar com a sua ultimate, entendeu? Nessas situações você pode lutar. Além da situação, obviamente, de você ser um engage primário. Você pode chegar o tanto nos caras, ou você pode flancar também. Você vem aqui do ladinho aqui, sei lá, via o AD Carry aqui, flasha o dele pra lá do seu time, GG, tá ligado? Você de 7 pode fazer muitas coisas, cara, é bem variável, é bem variável. Você pode cumprir muitas funções diferentes na teamfight, e isso é muito bom porque se torna o champion muito poderoso. A quinta dica que eu dou pra vocês é que, tipo assim, o 7, ele é um champion muito forte pra, tipo, levar a torre, tá ligado? Ele é uma torre muito rápido. Então, caso você tenha oportunidade, sempre foque em levar a torre, porque ele consegue debulhar as torres muito rapidamente. Tipo, mano, o 7 leva a torre absolutamente rápido, tá ligado? E, lembrando, é, a previsão também pra falar pra vocês, essa build do 7 é uma nova que surgiu por agora, porque a espada do rei tomou um buff muito legal, muito interessante. Olha, olha o vencedor que leva a torre, tá ligado? Essa build é muito boa contra os champions squish, ou seja, que não tem muita vida e não são muito tanques. Caso tenha um tanque só no time inimigo, você pode fazer essa build tranquilamente. Mas, caso tenha dois ou até três, você pode buildar a black river também, que é o cutelo negro, no caso. Que é um item muito forte também pra contra tanque, e é bom pro seu time, tipo, dar dano nos caras, já que você vai diminuir a armadura de todo mundo na teamfight, tá ligado? E, de terceiro item, você pode basicamente fazer só tanque mesmo, ou você pode emendar com uma death dance, que é um item muito bom pro 7, cara. Esse item é perfeito pro 7, perfeito, sério. É, tipo, perfeita sinergia com o champion, tá ligado? Você tem a opção de fazer ela, a death dance. Mas, se você quiser fazer tanque, assim, um item específico, sei lá, handwin, esse aqui, Dead Endless, que é muito bom pro 7 também, você pode fazer. São opções muito interessantes. Agora, a última dívida pra vocês, de laning phase, tipo assim, quando o cara tiver, se o cara der um passinho falso, você pode simplesmente ativar o seu Q, ir pra cima dele, e isso nariza os minions, tá ligado? É muito bom você fazer isso, cara. Muito bom, muito bom, muito efetivo, porque, tipo, o cara não tem como fugir disso, tá ligado? Você corre muito rápido pra cima dele, e o range do seu E é altíssimo. Então, você vai simplesmente, tipo, correr pra cima dele, e como no early game, o champions não tem bot, não tem speed, você provavelmente vai conseguir chegar em cima dele, tá ligado? E mesmo que você não chegue, o seu range é muito alto do seu E. Então, você vai conseguir puxar ele com o seu E tranquilamente, tá ligado? Tipo, olha isso. A gente do E, véi. Consegue puxar ele de muito longe. Muito longe mesmo. A dica final que eu dou pra vocês, juntamente com essa, é aproveitem muito o early game do 7, cara. Porque ele é muito poderoso, as trocas dele são muito efetivas, e ele basicamente ganha o early game contra todos os champions de melee do jogo, tá ligado? E aí, é só jogar sem medo, ir pra cima, e ir treinando. Valeu? Tamo junto, guys. Esse foi o Red Chips de 7. Conhecimento da Bic. E é isso. Tamo junto. E aí, é isso. E aí, é isso.